Olá galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês um tour aqui pela loja como ela está aí nessa última semana de vendas antes do Natal. Tô mostrando pra vocês essas duas prateleiras onde eu coloco os kits mais econômicos femininos, kits de R$39,90, R$19,90, R$24,90, R$29,90, enfim, as opções mais em conta as minhas, eu deixo nessas duas prateleiras que fica bem na entrada da loja. Hoje é segunda-feira, dia 21, temos aí 4 dias até a véspera do Natal, muitos presentes eu já vendi, já foram vendidos, mas eu ainda tenho muita opção de presente aqui na loja e eu tô mostrando pra vocês, pra você que é consultora aí se inspirar e montar kits e vender aí nesta reta final. Eu não tenho mais nenhum kit em estoque, todos os kits que eu tinha eu já coloquei na área de vendas, tá um pouco escuro por aqui porque já é noite, aqui já são 19 horas e eu só consegui agora um tempinho aqui na loja que deu uma acalmada no movimento pra gravar pra vocês e fazer esse tour que eu estava devendo aqui no canal. Então, o que que eu fiz? Eu fiz bastante divulgação, todos os dias eu tô divulgando foto, fazendo store no Instagram, divulgando, fazendo pequenos vídeos dos meus kits e divulgando nas feiras do rolo da minha cidade, então eu tô fazendo bastante divulgação pra aumentar as minhas vendas nesse fim de ano e tá dando super certo. Tô mostrando pra vocês essas duas prateleiras de longe, essa é a loja e esse lado aqui é todo de kits, todo de kits, deixei tudo disponível pra colocar presentes, tá vendo que tem uns espaços faltando, é que a gente ainda não deu uma organizada porque a gente tá quase na hora de fechar, a gente não fica até tarde aqui na loja, a gente fecha aí umas 7, 6, 8 horas no máximo porque é um pouco perigoso, a gente não estende, a minha cidade pode ficar até as 22 horas nesse fim de ano, é claro, tomando muito cuidado com todas as restrições, entra poucas pessoas na loja por vez, mas a gente opta por não ficar porque é um pouco perigoso aqui a rua onde a gente fica. E aí tô mostrando pra vocês os kits que eu fiz, tô tentando focar mais nos kits que eu ainda não postei aqui no canal, mas tem muita opção bonita de R$39,90, R$49,90, R$59,90, usando as caixinhas com visor e o público tem gostado, graças a Deus as vendas estão aumentando e a gente tem só expectativas boas pra essa última semana. Comenta aqui neste canal, comenta aqui neste vídeo como que estão as suas vendas, se já teve um aumento, o que que você tá achando e quais as suas estratégias, o que que você tá fazendo pra aumentar as suas vendas. Tá fazendo divulgação, tá conversando com os amigos, tá compartilhando, enfim, comenta aqui e vamos conversar sobre as vendas. Eu fiz opções de kits da Eudora, da Natura, do Boticário também tenho opções de kits, da Avon eu também tenho opção de kit, mas o meu forte esse fim de ano foi Eudora, a Eudora surpreendeu a gente, aumentou muito o público de Eudora, então a gente fez muitos kits lindos da Eudora e tá surpreendendo, tá sendo muito bom, olha esse que lindo, esse aqui eu não mostrei no canal, é o aerosol com hidratante, hidratante e o pessoal tem gostado, que a gente tem um provador do perfume, o pessoal sente a fragrância, gosta e leva e tá num preço super bacana. Esse vídeo é um tour pra vocês, tá, não vou comentar preço de nenhum kit, mas vocês sabem que tem lá no Instagram o preço, tá, quem não tem Instagram consegue acessar também pelo link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. O objetivo é mostrar pra vocês como que está organizada a loja, como que ela está nesse exato momento aí, faltando 4 dias para a véspera de Natal, são os melhores dias pra nós que somos vendedores, vocês sabem, e pra mostrar pra vocês como que está a loja e fazer um geralzão aí nos kits, dando aí as últimas ideias pra vocês pra montar kits aí nessa última semana, tô mostrando pra vocês prateleira por prateleira, tá, aqui da loja, muitos kits que eu ainda não divulguei, que eu não consegui fazer vídeo, eu não tive tempo, já falei pra vocês que tá bem corrido, graças a Deus, e aí não estou conseguindo gravar o passo a passo, mas mesmo assim vim fazer o tour, porque aí vocês conseguem ter uma noção geral e ir pegando uma ideia aqui e outra ali, e eu espero que isso ajude vocês aí a montar kits e aumentar as vendas nessa última semana. Eu ainda tenho muitas opções, geralmente eu coloco 6 ou 7 kits em cada prateleira, vocês conseguem ver que tem prateleira que só tem 3, porque, enfim, já fui vendendo e foi acabando, graças a Deus, e eu não tenho mais nada em estoque, é isso que está sendo exposto, é o que o pessoal vai comprar aí nessa última semana. Queria mostrar pra vocês esse kit do Essencial Exclusivo Floral que eu fiz essa semana e eu amei, ficou muito bonito com essa seda dourada, gostei muito, não consegui gravar ele também, mas passei aqui pra mostrar pra vocês. Essas caixinhas é 20x20, 6 de profundidade, tá? É as caixinhas que, as maiores que eu tenho aqui na loja, as que eu estou usando, porque eu sei que alguém vai perguntar o tamanho da caixinha, então é 20x20 e 6 de profundidade. Se tiverem dúvidas sobre embalagens, tem mais vídeos aqui no canal que eu já postei, tô mostrando pra vocês aí também os kits do Boticário, eu coloco aí na prateleira, eles estão envolvidos em plástico filme, tá? Pra proteger o kit e eu só abro um de cada, eu comprei mais de um de cada, né? E eu só abro um modelo de cada e envolvo no plástico filme pro cliente poder ver esse kit. Kit também do Clube Six, que eu gosto muito, esses kits que vocês já conhecem, que é super famoso aqui, desodorante com sabonete, os meus kits fixos, que eu falo pra vocês, que é o que eu vendo todo ano, que é hidratante com caixa de sabonete da Natura e da Eudora. Esses kits eu vendo por R$56,90, já comentei aqui, tem vídeo no canal ensinando como eu faço eles. Mais kits do Boticário masculinos, é um geralzão mesmo pra vocês. Kits da Natura também, eu comprei o Primeiro Humor, eu comprei o Humor A2. Tem também esses kits que são o trio, né? O desodorante e o joguinho de barba da Natura, eu vou mostrar pra vocês ali embaixo na hora que eu for filmar. Esses vocês já estão acostumados, né? Desodorante com sabonete, que eu vendo por R$39,90. Tem kit do Boticário, do MEN, também ficou uma graça esse kit. Tem também kit do Amor, kit do Homem Coragem e do Homem Sagaz, tá? É kit de barba esse, vem o para-barba e o pós-barba. Tem kit do Malbec, do Egeu, esses são do Boticário, já vem assim na caixa. Kit do Senhor N, que eu vendo super bem, que é desodorante com shampoo. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu queria ter gravado pra vocês de manhã, porque a luz é muito melhor aqui de manhã, porque bate a claridade, né, do sol e fica muito mais iluminado. Porém, eu não tive condições de gravar pra vocês pela manhã. Então, eu tô fazendo esse vídeo agora mesmo à noite, que é pra liberar pra vocês no canal. E, enfim, pra vocês não ficarem sem o tour da loja. Tem desodorante com creme pra barba e pós-barba, esses trios, né, da Natura, que eu vendo super bem também. Expus todos eles, tem Essencial Supreme, UD, tem Essencial Intenso, bastante kit. Caixa de sabonete masculina, aqui tem mais kits da Natura e da Eudora. Esse Clube 6 VIP da Eudora, que é ótimo, é muito bom. Então, desodorante com shampoo, caiaque, desodorante com shampoo, kit de barba do Carbon, mais alguns kits do Boticário, mais kits da Eudora, kit de barba, desodorante com shampoo, hidratante com desodorante. E tem aqueles kits da Natura, né, o caiaque, que é aquele kit que veio com preço ótimo. Mostrando pra vocês aí mais um pouco das prateleiras, como que elas estão. Tá um pouco bagunçadinho, porque foi bem corrido hoje e só agora que a gente conseguiu dar uma paradinha aqui pra poder gravar. Os kits que eu sempre falo pra vocês, que é hidratante com caixa de sabonete, que eu vendo super bem. Eu sempre deixo eles nessa parte de cima das prateleiras, porque senão estraga, né, amassa os plásticos. E as cestas que eu não mostrei pra vocês e eu voltei pra gravar, as cestas que eu montei, que tem um vídeo aqui no canal falando sobre elas também, com produtos da Eudora e da Natura. Essas cestas são de R$89,90, R$100 e pouquinho, cada uma tem um valor. E eu monto também, de acordo com o gosto do cliente, essas cestas na hora, ele escolhe os produtos e eu monto na hora. Esse foi o tour pela loja, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos consultores e vamos compartilhar aí nossas experiências. Eu queria aproveitar pra agradecer vocês pelos 9 mil inscritos, nunca pensei em chegar nesse número. Muito obrigada a cada inscrito, a cada comentário, isso me fortalece pra mim continuar gravando o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que as minhas dicas de alguma forma estejam ajudando vocês. A gente tá aqui pra se ajudar e pra trocar experiências. Eu desejo um excelente final de ano pra vocês, muita paz, muita saúde. Espero que vocês estejam se cuidando, cuidando dos seus. Muito obrigada e até o próximo vídeo.